Senhor Presidente, demais parlamentares, quero primeiro manifestar a minha satisfação em poder estar trabalhando novamente aqui, mesmo que à distância, mas ativamente expondo aí nossas opiniões, sobretudo num momento tão delicado como nós vivemos. Nós já tentamos em outras oportunidades falar, mas muitas vezes nós estamos sendo preteridos, isso é até uma indignação que eu quero deixar aqui, já o meu relato. Quanto ao projeto, ele é meritório, nós somos favoráveis, isso é evidente, isso é mais uma demonstração de que o governo não tem fugido a sua obrigação de combate ao coronavírus e está trabalhando no sentido de que a gente possa solucionar e atenuar todos os efeitos que nós temos visto aí, catastróficos para a sociedade. E também dizer que muitas pessoas têm se manifestado, a oposição, a mídia, cobrando empenho do governo, atacando o governo, atacando o presidente Jair Bolsonaro, dizendo que ele não tem trabalhado efetivamente para solucionar os problemas da crise, e isso é uma inverdade, uma guerra de narrativas que estão tentando emplacar. O governo tem se desdobrado, se empenhado muito para aprovar as medidas que possam estar solucionando esse problema, fazendo com que a vida do cidadão, ela saia cada vez mais atenuada dos efeitos catastróficos dessa crise, e que muitas vezes é uma crise que tem sido provocada pela irresponsabilidade de muitos governadores, de muitos prefeitos, tem que se destacar isso aqui, porque é óbvio que nós estamos preocupados com as vidas, estamos preocupados em preservar a vida do cidadão, para que ele saia desse momento, a gente tenha cada vez menos mortes, porque sabemos que é impossível que não haja morte, mas também temos que ter prudência para manter os empregos, para manter uma economia sólida, e os governadores e prefeitos têm trabalhado muito para atacar o governo, para ver com que haja um sucatinamento econômico do Brasil e depois colocar na conta do governo. Aqui mesmo em Niterói, o prefeito Rodrigo Neves, prefeito que tem a marca do PT, ontem ele fez uma medida que Maduro estaria com inveja, ele disse que vai fechar os 28 acessos da cidade com os blocos de concreto, ou seja, ninguém pode mais trabalhar, ninguém pode mais voltar para a cidade, pessoas de fora não podem ingressar, e aí depois, diante de tanta repercussão negativa, tem buscado aí voltar atrás, dizer que não vai ser bem assim, e atenuar um pouco o seu discurso, dizendo que vai apenas restringir o tráfego de alguns veículos e alguns tipos de pessoas na nossa cidade. Isso é fruto da irresponsabilidade de governadores como Dória, Bitsa e o prefeito Rodrigo Neves. E já que nós estamos aqui agora podendo ter fala, poder estar mais uma vez dando voz a milhões de brasileiros que estão insatisfeitos com tudo isso que vem acontecendo, e que pedem que haja união, que realmente nós estamos percebendo que o parlamento e os demais poderes estão querendo se unir para que a gente possa combater essa crise. Então peço aqui, que já que a gente não está tendo muito tempo de voz aqui nas sessões de deliberação remota, peço aqui a união do parlamento, do congresso, para que possamos aprovar os projetos de lei que destinam o fundo eleitoral para o combate ao coronavírus. A população de forma esmagadora, majoritária, é a favor de que nossos recursos, recursos públicos, não sejam utilizados para fazer campanha e sim para combater o coronavírus. Se todos devemos nos unir, se devemos portar na própria carne, se o governo que já está destinando para mais de 600 bilhões para o combate ao coronavírus, o que o governo estaria economizando em 10 anos com a reforma da Previdência está gastando nesse momento para o combate ao coronavírus. O parlamento tem que dar o exemplo e pautar esse projeto. Tem o PL 649, que eu sou coautor junto com o deputado Sanderson, tem o PL 663 da deputada Carla Zambelli e outros PLs que definem a destinação do fundo eleitoral e do fundo partidário para o combate ao coronavírus. Eu peço aqui a união e que a população se mobilize pedindo que o parlamento coloque isso com urgência para que possamos estar fazendo, dando o exemplo e saindo dessa crise o mais breve possível com os danos atenuados. Obrigado, seu presidente.